Momento de poesia de Mari Fernandes, Brasil, recitado por Manuel Vosch a partir de Máfra, Portugal. Lágrimas, formam na cabeça através de pensamentos, desce-se ao coração em horas de sentimentos, em pequenas gotas que vai ao coração, enchendo, enchendo, pingando, pingando, no som do tormento. Então, transborda pelos olhos como cachoeira de água quente, lágrimas, os sentimentos líquidos que às vezes se derramam, de dores, felicidade, ou até emoção. Só sei que, depois de elas caírem, acalma, sossega a alma, alivia o coração e a dor passa. Elas são necessárias, assim como tudo na vida, porque quando não sai, mais existiram, os pensamentos acabaram, secou-se o coração. Como palavras soltas ao vento, mar sem ondas, vida sem sentimentos, então o amor morre dentro da gente. Mari Fernandes, Brasil, recitado por Manuel Vosch. Para a rádio, manelostar.blogspot.com